Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Amanhã começa o evento Segredos da Floresta. E a gente tá aqui para relembrar tudo, para você não esquecer nada e aproveitar o máximo, tá? Então deixa o seu gostei se você gosta desse tipo de vídeo e vamos nessa. Temos aqui a imagem promocional do evento, né? Bem interessante. Temos o Pikachu Explorador, enfim, entre outros Pokémon. E como que vai ser o evento? Ele começa agora no dia 1 de outubro, ou seja, amanhã, 10 horas da manhã e vai durar até o dia 10, 8 horas da noite, horário local. Então vão ser 10 dias que você vai poder aproveitar. E vai ter o Pokémon Zarude, que é esse daqui, que vai ser estreia dentro do Pokémon Goal, tá bom? O que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter Pokémon Selvagem aparecendo. Serão eles Pikachu aqui de Explorador, Kuchu Kuchu, Larvitar que vai ser o mais raro, Kombi, Jubo, Kultone e Dweebo, tá? Todas as vezes que tem as estrelinhas são as que você pode ter a possibilidade de vir Shiny, beleza? Rages Level 1, a gente tem aqui Pikachu, Larvitar, Roggenrola, Fungus e Rufflet. Já nas Rages Level 3, Lictang, Chansen, Pinsir, Ludicolo e Flygon. Nas Rages Level 5, a gente tem já a aparição do Genesect, tá? O no Genesect não tem como vir Shiny, mas ele é esse formato aí chamado 12, beleza? E começando aí como outubro, temos aqui o Mega Gengar, então o Mega Gengar também vai fazer parte da festa. Temos aqui Shines Variants, que são os novos Shines, que na verdade já temos há algum tempo, né? Mas pra você ver, esse é o Pikachuzinho, bem interessante. E o Rufflet também tem a possibilidade de vir Shiny, então é bem interessante a gente encontrar o Luffet. Mas a gente tem algumas coisas que vão acontecer, tá? A gente vai ter o quê? Jesse e James vão estar aparecendo pela primeira vez, se eu não me engano, esse ano, talvez. E vai aparecer, obviamente, com alguns Pokémon, tá? Eles vão ficar até o dia 15 de outubro, um pouquinho mais do que o evento, tá? Então não se esqueça de Jesse e James. Vão ser pesquisas de campo temáticas, que vai encontrar Aldino, Rufflet e mais. Então, assim, também vai ser opção aqui, através de pesquisas de campo, pra você encontrar o Rufflet, o que é bom, porque assim você não precisa gastar toda hora na raid, né? Vai também ter avatares de graça, você pegar na boutique, pra você colocar um chapéu de aventura e também um regador do Weimer, que é bem legal, tá? A gente também vai ter, galera, uma pesquisa especial durante esse período, tá? Então, assim, uma vez que você capturou ela durante o evento, você pode terminar a hora que você quiser, porém, é importante você abrir o jogo, pelo menos pra não perder, tá? É bem importante isso. Essas são as informações do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, foi uma foto sucinta e rápida pra você se preparar pro evento de amanhã. Então, deixa o seu gostei e o seu comentário aqui embaixo. A gente se vê na próxima, um grande abraço a vocês!